Eu quero que a Beni entenda que se houve uma mãe que a abandonou, há outra que a ama e que só quer vê-la feliz com a irmã e com a sobriga completamente curada. Eu não vou assumir assim que eu me peço de bondade, de força, de compreensão. A Carolina disse um dia... Ia jantar com a Ana ou ao Bartê. Não acredito. Vou ficar eternamente grata, por favor. Não, obrigada. Já não basta tudo o que me tiraste, agora queres roubar-me a minha filha e a minha neta. A conversa é essa, mãe. Nós temos um acordo. Sua neta vai morrer. Hoje à noite na SIC. Sengokuto. O segredo de uma vida.